Música 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 ... que sempre acompanha o nosso Sociedade em Ação. Hoje eu tenho o prazer de receber a Primeira-Dama do município de Novo Hamburgo, Jorge Açaiba. Primeira-Dama, um bom dia. Obrigado por estar aqui no Sociedade em Ação. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores também. Feliz por estar participando aqui contigo deste programa, Zé Renato. E mais feliz ainda pelo sol que brilha hoje na nossa cidade, no nosso estado, que estava precisando muito desse sol. Eu fiz questão de trazê-la, que a senhora está capitaneando arrecadações, arrecadações para a nossa sociedade, os desabrigados. São muitos ainda desabrigados pela enchente. Enchente esta que assolou vários pontos do nosso município e também, não só enchentes, a queda de barreiras. Exatamente. Ontem, pessoalmente, estive no bairro São José, na Vila Quefas, e a situação é muito interessante, não, mas muito problemática naquela situação. Como é que está? Primeiramente, um panorama da cidade, a senhora, que está indo aos locais de risco. Bom, a gente continua, mesmo agora com o sol, a situação continua com várias famílias em três abrigos que a gente tem na cidade, no Canudos, no CIEP, no Santo Afonso, e também no Quefas, que tu estava mesmo falando. No Santo Afonso, a Praça da Juventude, no Quefas, o Território da Paz. Exatamente, o Território da Paz e no CIEP, no Canudos, que é onde a gente tem maior concentração de pessoas. Então, a gente está com essas pessoas todas somam, somam, eu estava fazendo a conta aqui, 477 pessoas ontem à noite, sendo 88 famílias, né? Todas recebendo atendimento. A gente está com a equipe bem preparada em todos esses pontos, né? Contando com o valioso trabalho dos funcionários públicos da nossa cidade, mas também de voluntários que têm se colocado à disposição para ajudar, que é bem importante também. Enfim, né? Existe toda uma mobilização, seja do poder público, mas também da nossa comunidade, que através de várias organizações, né? Acaba se mobilizando e, como sempre, tem sido muito solidária, mais uma vez que a gente se defronta, né? Com essa intempéries aí que pegou todo o nosso Estado de uma maneira muito rigorosa. Eu conversando com vereadores, conversando com os empresariados do nosso município, independente de ser situação ou oposição, eu estou observando a comunidade abraçada em prol de ajuda às vítimas. É, e deve ser assim, né? A gente é parte de uma cidadania, cada um de nós, né? Que vive nesse meio político. Tem as suas ideologias, a sua forma de pensar, mas, acima de tudo, o que vale é o ser humano, e penso mesmo nas nossas diferenças, como eu disse, o que a gente quer é o bem das pessoas. É isso que tem que nos motivar enquanto seres humanos. E aí isso transcende a qualquer cor partidária, e eu acho que é isso que as pessoas, acho, não tenho certeza que é isso que as pessoas estão fazendo. O gabinete da primeira-dama, mesmo antes deste período de problemas aqui no município, já vem fazendo um papel também de ajuda ao próximo. Que tipo de serviço faz o gabinete da primeira-dama? Bom, tradicionalmente, o gabinete acaba se envolvendo em questões, vamos dizer assim, das necessidades das pessoas. Historicamente é isso, mas também, assim, eu penso que a gente coloca o perfil da gente nesse trabalho. Eu gosto muito também de atuar com a questão do empoderamento e da participação das mulheres, né? Enquanto agentes sociais, enquanto agentes políticas, né? Por isso mesmo, porque a mulher tem um perfil, né? De agregar, de ser bastante organizada. Eu acho bem importante que a mulher participe de forma mais efetiva, né? Da vida social, da vida política, porque a gente tem muito sim a contribuir. Muitas mulheres já contribuem, mas eu acho que a gente tem socialmente muito a avançar ainda. Então é um trabalho que eu gosto de fazer muito, faço junto com outras parceiras, com a coordenadoria da mulher, né? A gente acaba atuando muito nessa área também. Que tipo de trabalho? A gente reúne com mulheres nos bairros, né? Faz encontros, né? A mulher gosta de reunir num chá, mas ela gosta de conversar. A gente alerta muito sobre a questão da violência, faz a questão da discussão sobre a questão da violência, que ainda é muito grande. Se a gente for ver as estatísticas, por exemplo, de homicídios, né? É altíssima, né? Por uma questão de cultura, por uma questão de educação, a gente ainda tem um machismo muito forte para ser superado. Machismo esse é reproduzido, inclusive, nas nossas relações entre homens e mulheres em casa. Então é um processo lento, né? Mais gradativo e que a gente vê resultados. Então a gente também trabalha muito nesse enfoque. Agora estamos fazendo um trabalho que eu estou achando, assim, estou muito apaixonada por ele, que é um trabalho na área da saúde preventiva com mulheres, né? Mulheres que não procuram nenhuma unidade básica de saúde, que nunca fizeram pré-câncer. E a gente tem feito essa parceria com igrejas, feito com a pastoral e atingido essas mulheres que não, às vezes, não têm aquele apoio, não têm uma cultura da prevenção. E a gente tem ido, justamente, encontrar essas mulheres para que elas também tenham autoestima, né? Que elas se valorizem, porque a mulher acaba sendo agregador da família. Muitas vezes o companheiro sai, mas é a mulher que fica com as crianças. Então a gente precisa fortalecer essa mulher para que ela possa estar sendo uma mãe melhor para as suas crianças e ajudando socialmente, né? Porque uma mãe melhor, ela vai, vamos dizer assim, ter um processo de educação com o filho que vai refletir no todo, na nossa comunidade e na sociedade. Então é um trabalho que a gente está fazendo em parceria com a pastoral, com as igrejas, de todas as religiões, segmentos religiosos, né? E junto com a Secretaria da Saúde tem sido bem estimulante e gratificante esse trabalho. Participe do Sociedade de Ação, temos o telefone da tela, 3065-4429, envia uma pergunta para a nossa primeira-dama do município, Georgia Saibal, 3065-4429. A mulher, num momento como esse, problemático de catástrofes naturais, ela que mais sofre na família, né? É, é exatamente isso, né? Como a gente estava dizendo, ela acaba tendo esse papel, né? De cuidado com o filho, cuidado com as pessoas idosas, cuidado com aquele deficiente, né? Então é ela que faz toda essa agregação. Não que o homem, né? Enfim, não tenha um papel importante, com certeza, né? De muitas vezes ser o provedor, embora hoje as estatísticas mostrem que as mulheres, né? São 40, 50, 60% das provedoras do lar, né? Até mais. É, isso. Dependendo da situação, é verdade. Então, com certeza, a mulher é importante nesse papel de cuidado, né? E isso a gente percebe nas nossas mulheres hoje, que estão atingidas nas famílias. Mas também a mulher, ela é muito mais voluntariosa. Ela nas ações que a gente propõe agora, como trabalho voluntário nos nossos abrigos, para ajudar a fazer a triagem, é bem importante que a gente também tem pessoas que se disponibilizem, uma tarde ou uma manhã, algumas horas, e venham, né? Participar dessa, vamos dizer assim, desse trabalho, para poder, a gente poder estar atendendo com mais qualidade, com mais carinho, atenção, essas pessoas que mais estão precisando. Primeira, a dama estava conversando comigo e que muitos voluntários da sociedade estão procurando a prefeitura para ajudar num momento como esse, né? Sim, nós temos todos os funcionários, mas como eu falei antes, a gente está com quase 500 pessoas. É muita gente. A somatória delas nos abrigos, sendo que 50% quase são crianças, que exigem, então, atenção maior, com um processo também de cuidado ali, né? Porque estão num espaço novo, então, a gente tem organizado, inclusive, espaços de lazer, tem que pensar em toda essa infraestrutura. As crianças, né? São crianças, é alimentação. Então, as pessoas da comunidade que queiram, possam estar nos procurando, seja na prefeitura, seja na fábrica da cidadania, e passar uma tarde ou duas tardes conosco, ajudando na triagem das nossas doações. Então, fica o convite, né, para aquelas pessoas que querem ajudar, às vezes não sabem nem como fazer isso. Com o telefone da fábrica da cidadania, anote aí, você que quer ajudar os abrigados que estão aqui na cidade de Novo Hamburgo, são 88 famílias, 477 pessoas contabilizadas pela primeira dama. Isso, ontem à noite, às 10 horas, ainda a gente estava recebendo esse relatório, até por conta disso que tu estavas falando, né, no Kefas, a gente está com esse problema de deslizamento e de risco, né, então a gente, a defesa civil e todo, vamos dizer assim, as pessoas mais técnicas acompanhando a situação delicada. A gente teve resistência, né, das pessoas que acabam não querendo sair. Algumas pessoas não querem. Não querem, porque querem defender o único patrimônio que elas têm, né, mas ontem teve que ter uma ação mais consistente, né, do Poder Público, junto com o Ministério Público, inclusive, para que houvesse toda essa ação de proteção das pessoas. Algumas pessoas têm medo de saque das suas residências. Sim, sem dúvida, e acontece, né, então acaba a gente sendo lamentável uma situação dessa, mas acontece. Vamos colocar o telefone na tela da Fábrica da Cidadania. É 3587-9880. Está aí na tela, 3587-9880. Corre aí, pega um pedaço de papel, caneta, no celular, seja onde for, na capa do jornal, 3587-9880. Este telefone é o telefone que vai ajudar o próximo. Exatamente. E em mais sentidos ainda, viu, Zé Renato. Esse telefone também é onde a gente canaliza, né, as nossas doações, que agora, por exemplo, a gente tem esse número de pessoas fora, mas a gente tem uma quantidade de pessoas que estão na casa de amigos, familiares, e quando retornarem, vão encontrar uma casa em uma condição bem precária. Alagada, úmida. Sim, com problemas, né, porque essa água é uma água... Estruturais, né? É, exatamente. Isso. Aí a gente que tem uma casa, fica imaginando, bom, como é que está a minha cama, se tiver molhada, meu sofá, onde eu vou sentar, minha cozinha, né, como é que vão ficar os móveis. Então a gente pode se colocar, sim, no lugar do outro e saber, então, que a gente vai precisar, sim, de muitas doações, né, sejam de móveis, a gente recolhe quando for móveis, mas eu sou alerta que a comunidade que queira doar não faça um descarte nesse momento, que tenha cuidado em estar doando algo que o nosso próximo possa utilizar. Sobre doação, sobre o que doar, eu quero conversar com a senhora, primeira-dama da cidade de Novo Hamburgo, Georgia Saiba, ou depois do nosso intervalo com os nossos apoiadores. Tudo isso daqui a pouco no Sociedade em Ação.